Música Encontro em São Paulo discute ações voltadas para as pessoas com deficiência A 27ª edição do Encontro Paulistano de Pessoas com Deficiência Aconteceu sábado, dia 12, e ocorrerá também no próximo dia 19, das 8 da manhã às 6 da tarde A Escola Técnica das Artes realizou o evento O Centro de Referência do Idoso, Cresce, realizará a próxima reunião em que será eleito o Colegiado do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, CMPD para o Bienio 2017-2019 O Encontro é uma das ferramentas de atuação popular na construção de políticas públicas para as pessoas com deficiência a serem implantadas na cidade de São Paulo A iniciativa fortalece a luta pelos direitos dessa parcela da sociedade ao discutir as ações e elaborar novas propostas para o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Orgão que representa a população com deficiência perante a Prefeitura da Capital Paulista Cid Torquato, Secretário de Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo Esteve presente no encontro e afirmou com exclusividade para a Revista Demais a importância do contato do Conselho com a população com deficiência Temos que sentir a pulsação da comunidade, suas demandas, o que está errado o que está piorando ou melhorando Temos feito reuniões nos conjuntos habitacionais com grupos de surdos, cegos, cadeirantes e pessoas com outras deficiências É importante ir onde as pessoas estão Marinalva Silva, Secretária Adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência SMPD, diz que Todos os conselhos têm um papel fundamental para a construção de políticas públicas que, de fato, atendem à necessidade da população brasileira A secretária ainda ressalva que também é importante levar a informação para as cidades mais carentes É preciso disseminar tópicos sobre direitos e deveres da pessoa com deficiência É uma das principais metas do Conselho Marli dos Santos, 54 anos, aposentada Teve pólio quando tinha um ano de idade Presente na reunião, ela diz que Muitas pessoas não levam a sério o propósito do encontro Temos uma média de 12 milhões de pessoas com deficiência em São Paulo Quatrocentas se inscreveram aqui Acho isso uma pena Não sei se é porque o conselho é concentrado num local só Ou outro motivo qualquer Brigo muito para ser aprovada a PL 520 Discutir a acessibilidade nos meios de transporte é um dos pontos mais abordados pelo CMPD Já fizemos uma reunião com a SP Trans para tratar do assunto Debatemos os problemas e reclamações sobre os transportes Tanto na parte da gratuidade no meio municipal, intermunicipal e estadual Quanto na questão da especialidade, como o atende Afirma Renata Tibiriça, defensora pública de São Paulo Coordenadora do Núcleo dos Direitos do Idoso O evento tem plena acessibilidade Serão disponibilizados tradutores, intérpretes de libras, a língua brasileira de sinais Guias e intérpretes, audiodescrição e braile para as pessoas que possuem deficiência visual e ou auditiva O próximo encontro será totalmente acessível e próximo à estação do metrô Igual ao evento ocorrido sábado Programação do 27º Encontro Paulistano de Pessoas com Deficiência Fique por dentro do que aconteceu no sábado dia 12 A seguir, veja o que acontecerá no próximo sábado dia 19 Das nove da manhã ao meio-dia Credenciamento Das nove às nove e meia da manhã Mesa de abertura Eleição da mesa diretora dos trabalhos E leitura do regulamento Das nove e meia da manhã às dez horas da manhã Prestação de contas Das dez horas da manhã às dez e meia da manhã Mecanismos do processo de participação Das dez e meia da manhã ao meio-dia Bloco 1 Discussão do projeto de lei 520 de 2008 Meio-dia Intervalo Da uma e meia da tarde às quatro da tarde Bloco 2 Discussão do projeto de lei 520 de 2008 Quatro da tarde Apresentação dos candidatos a conselheiros do CMPD Cinco da tarde Informes gerais Cinco e meia da tarde Encerramento dos trabalhos do dia Dezenove de agosto de 2017 Próximo sábado Oito e meia da manhã Credenciamento Nove da manhã Abertura do evento E informes sobre o processo eleitoral Nove e meia da manhã Eleição da comissão eleitoral Composta de sete membros Sendo um com conhecimento de braile Dez horas da manhã Início da votação Meio-dia Intervalo Duas da tarde Término de votação E início de apuração Até às cinco da tarde Declaração dos eleitos E encerramento do encontro Serviço Encontro paulistano de pessoas com deficiência Data Dezenove de agosto Horário Das oito da manhã Às seis da tarde Locais Cresce Centro de referência do idoso Na rua Formosa 215 Vale do Ayangabaú São Paulo Centro Legenda por Sônia Ruberti